Clube Brega Não precisa nem falar Resposta é demais Nunca amou ninguém Só me fez traição E agora pede o meu perdão Resposta é demais Nunca amou ninguém Só me fez traição E agora pede o meu perdão Desfez do meu amor Pra que essa cara agora? Você já provou tudo o que é Não precisa disfarçar Eu já sei tudo de você Não precisa nem falar Resposta é demais Nunca amou ninguém Só me fez traição E agora pede o meu perdão Resposta é demais Nunca amou ninguém Só me fez traição E agora pede o meu perdão Música 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 Meu amigo me contou Está sendo traído Disse que sua mulher Tá lhe passando chifre Só que ele não sabe Que esse cara Que esse cara sou eu Sou eu Sou eu O cara que fica com a mulher dele Sou eu Sou eu O cara que fica com a mulher dele Ele é o corno amigo Ele é o corno amigo Música Eu fico com a mulher dele E ele fica meu amigo Ele é o corno amigo Ele é o corno amigo Música Eu fico com a mulher dele E ele fica meu amigo É isso aí Corno amigo Eu fico com a mulher dele E ele fica meu amigo Corno Meu amigo me contou, está sendo traído Disse que sua mulher, tá lhe passando chifre Só que ele não sabe, que esse cara sou eu Sou eu, sou eu, o cara que fica com a mulher dele Sou eu, sou eu, o cara que fica com a mulher dele Ele é o corno amigo, ele é o corno amigo Eu fico com a mulher dele, ele fica meu amigo Ele é o corno amigo Ele é o corno amigo Eu fico com a mulher dele, ele fica meu amigo É isso aí, corno amigo Eu fico com a mulher dele, ele fica meu amigo Corno! Vida de garimpeiro não é fácil não Vou lhe contar como é Quando eu fui para o garimpo E deixei a minha mulher Quando voltei, ela tinha arranjado outro E estava com ele em minha cama Quando voltei, ela tinha arranjado outro E estava com ele em minha cama Vida de garimpeiro não é fácil não Vou lhe contar como é Eu garimpei muito ouro E também levei chifre da rincrécia E também levei chifre da rincrécia Trabalhei noite e dia no garimpo Ganhei muito dinheiro Tudo pra dar uma vida boa e o grécia E o que ganhei foi chifre de sua traição Trabalhei noite e dia no garimpo Ganhei muito dinheiro Tudo pra dar uma vida boa e o grécia E o que ganhei foi chifre de sua traição Vida de garimpeiro não é fácil não Vou lhe contar como é Quando eu fui para o garimpo E deixei a minha mulher Quando voltei, ela tinha arranjado outro E estava com ele em minha cama Quando voltei, ela tinha arranjado outro E estava com ele em minha cama Vida de garimpeiro não é fácil não Vou lhe contar como é Eu garimpei muito ouro E também levei chifre da rincrécia Vida de garimpeiro não é fácil não Vou lhe contar como é Eu garimpei muito ouro E também levei chifre da rincrécia Trabalhei noite e dia no garimpo Ganhei muito dinheiro Tudo pra dar uma vida boa e o grécia E o que ganhei foi chifre de sua traição Trabalhei noite e dia no garimpo Ganhei muito dinheiro Tudo pra dar uma vida boa e o grécia E o que ganhei foi chifre de sua traição E o que ganhei foi chifre de sua traição E o que ganhei foi chifre de sua traição Carro empoeirado, moto lameada, meu violão velho no canto arranhado Já não faço mais serenada, depois que a Liana me deixou Já não faço mais serenada, depois que a Liana me deixou Liana, 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 Liana Carro empoeirado, moto lameada, meu violão velho no canto arranhado Já não faço mais serenada, depois que a Liana me deixou Já não faço mais serenada, depois que a Liana me deixou Liana, Liana, Liana Liana, 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 Liana Ele ama, Liana, Liana, Liana Liana, 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 Volta Liana, 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 Liana Liana, 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 Liana Tarde demais, eu já tenho outra em seu lugar, não adianta insistir, ô Márcia, pra voltar, você foi falsa demais, e o meu perdão não vou te dar. Tarde demais, eu já tenho outra em seu lugar, tarde demais, eu já tenho outra em seu lugar. Se estás arrependida e quer voltar, tarde demais, eu não te quero mais, você brincou demais com meu amor, pisou na bola, vacilou. E agora arrependida quer voltar, tarde demais, tarde demais, eu já tenho outra em seu lugar, não adianta insistir, ô Márcia, pra voltar, Você foi falsa demais, e o meu perdão não vou te dar. Não adianta insistir, ô Márcia, pra voltar, você foi falsa demais, e o meu perdão não vou te dar. Tarde demais, tarde demais, eu já tenho outra em seu lugar. Tarde demais, tarde demais, eu já tenho outra em seu lugar. Já me contaram que viram você chorando, arrependida do mal que me causou. Já me contaram que viram você chorando, já me contaram que viram você nas portas dos cabarets, Prendendo o corpo pra sobreviver. Você tinha tudo o que queria, carro, moções e dinheiro, mas não sobre dá valor, Tudo que tinha jogou fora por besteira Você tinha tudo que queria Carro, moções e dinheiro Mas não soube dar valor Tudo que tinha jogou fora por besteira Já me contaram que viram você chorando Arrependida do mal que me causou Já me contaram que viram você na rua Me ligando com pão pra comer Já me contaram que viram você nas portas dos cabarets Prendendo o corpo pra sobreviver Eu tenho pena de você Oh, eu tenho pena de você Ah, eu tenho pena de você Oh, eu tenho pena de você Ah, você tinha tudo que queria Carro, moções e dinheiro Mas não soube dar valor Tudo que tinha jogou fora por besteira Você tinha tudo que queria Carro, moções e dinheiro Mas não soube dar valor Tudo que tinha jogou fora por besteira Não soube do mal Eu tenho pena de você E não soube do mal Eu tenho pena de você Não é tarde amor, você vem me dizendo que me amava Mas na realidade me enganava, e eu vivendo nesta solidão assim Dá pra mim, um beijo apenas pra eu te ganhar No toque eu iria te amar, ia acabar de vez com a solidão em mim Meu amor, já vim de tudo pra te esquecer Mas não tem jeito só você, dá uma chance pra eu poder te amar Viver feliz com você amor, com você amor Meu amor, já vim de tudo pra te esquecer Mas não tem jeito só você, dá uma chance pra eu poder te amar Viver feliz com você amor, com você amor Não é tarde amor, você vem me dizendo que me amava Mas na realidade me enganava, e eu vivendo nesta solidão assim Dá pra mim, um beijo apenas pra eu te ganhar No toque eu iria te amar, ia acabar de vez com a solidão em mim Meu amor, já vim de tudo pra te esquecer Mas não tem jeito só você, dá uma chance pra eu poder te amar Viver feliz com você amor, com você amor Meu amor, já vim de tudo pra te esquecer Mas não tem jeito só você, dá uma chance pra eu poder te amar Viver feliz com você amor, com você amor Viver feliz com você amor, com você amor Bebo, 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 bebo Eu bebo sim, bebo pra esquecer, Lucinha Ela foi embora, me deixou, me desprezou E eu fiquei sofrendo chorando, pelo seu amor Ela foi embora, me deixou, me desprezou E eu fiquei sofrendo chorando, pelo seu amor Meu Deus do céu, se a Lucinha não voltar pra mim Eu acho que eu vou morrer, de bebo, bebo, bebê Meu Deus do céu, se a Lucinha não voltar pra mim Eu acho que eu vou morrer de beber, beber Bebo, eu bebo sim, bebo pra esquecer Lucinha, bebo, eu bebo sim, bebo pra esquecer Lucinha, ela foi embora, me deixou, me desprezou E eu fiquei sofrendo, chorando, pelo seu amor Ela foi embora, me deixou, me desprezou E eu fiquei sofrendo, chorando, pelo seu amor Meu Deus do céu, se a Lucinha não voltar pra mim Eu acho que eu vou morrer de beber, beber Meu Deus do céu, se a Lucinha não voltar pra mim Eu acho que eu vou morrer de beber, beber Eu acho que eu vou morrer de beber Deixei uma mensagem de áudio no seu celular Mas você não atendeu, você não respondeu Aonde você está, Aguita, por favor responde Quero te encontrar Oh Aguita, atende logo esse telefone Preciso te falar O quanto eu te amo Oh Aguita, atende logo esse telefone Preciso te falar Preciso te falar O quanto eu te amo Atende, vai Atende, vai Atende, Aguita Atende minhas ligações Escuta os meus áudios Atende, vai Atende, Aguita Atende minhas ligações Escuta os meus áudios Deixei uma mensagem de áudio no seu celular Mas você não atendeu, você não respondeu Aonde você está, Aguita, por favor responde Quero te encontrar Quero te encontrar Quero te encontrar Aonde você está, Aguita, por favor responde Quero te encontrar Oh Aguita, atende logo esse telefone Preciso te falar O quanto eu te amo Oh Aguita, atende logo esse telefone Preciso te falar O quanto eu te amo Oh Aguita, atende logo esse telefone Preciso te falar O quanto eu te amo Atende, vai Atende, vai Atende, Aguita Atende minhas ligações Escuta os meus áudios Atende, vai Atende, Aguita Atende minhas ligações Escuta os meus áudios Atende, aguita Ei você, por que estás rindo de mim? E você, por que estás rindo de mim? Será que não tem coração? Enquanto eu estou aqui sofrendo e chorando Estás rindo de mim? Ei você, por que estás rindo de mim? Será que não tem coração? Enquanto estou aqui sofrendo e chorando Estás rindo de mim, mas não tem nada não Assim diz o ditado, quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Mas não tem nada não, assim diz o ditado Quem bate nunca se lembra, quem apanha jamais esquece Ei você, por que estás rindo de mim? Será que não tem coração? Enquanto eu estou aqui sofrendo, chorando Estás rindo de mim? Ei você, por que estás rindo de mim? Será que não tem coração? Enquanto eu estou aqui sofrendo, chorando Estás rindo de mim, mas não tem nada não Assim diz o ditado, quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Mas não tem nada não Assim diz o ditado, quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece E aí E aí E aí E aí